Bom dia a todos, que a graça do Senhor esteja conosco. Estamos de volta para concluirmos o estudo da lição da Escola Sabatina que fizemos durante essa semana, fazendo um resumo daquilo que estudamos a cada dia desde domingo. Eu já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua. E vamos à recapitulação da lição. O tema geral foi pureza em uma época corrupta e relembramos alguns relatos bíblicos que nos trazem lições importantes, como no caso do primeiro tópico que trouxe o episódio de Miriam e Arão, quando eles falaram mal de Moisés devido à inveja que eles abrigaram em seus corações. Fato é que Miriam acabou ficando leprosa, teve que ser afastada do acampamento por um tempo. Moisés orou para que ela ficasse curada, realmente ela ficou curada, retornou depois, mas a consequência da sua atitude foi desastrosa. Ela havia criticado não apenas do seu irmão, mas do representante divino. Isso nos deixa um alerta para vigiarmos as nossas atitudes. Falar mal e criticar os outros pode se tornar um hábito muito perigoso, em especial quando diz respeito aos representantes divinos. No segundo tópico, falamos sobre presunção e quão nociva e muitas vezes velada ela é. Precisamos estar atentos para não sermos enganados pelos que disfarçados de piedosos são, na verdade, agentes de Satanás. Vigiai é o conselho do Senhor. Devemos nos apegar à justiça e à salvação divina, que é onde estaremos seguros. Na sequência, o terceiro tópico falou sobre os responsáveis pela luz maior. Deu uma descrição sobre o destino daqueles que buscam desonrar o povo de Deus e às vezes até se infiltrar no meio do povo de Deus. Na verdade, eles não irão muito longe. Se insistirem em tal caminho, serão deixados à própria e infeliz sorte. O farisaísmo e a hipocrisia andam juntos. E se não houver mudança pela graça divina, estarão sem esperança. E desses devemos nos afastar, pois pregam e não vivem aquilo que pregam. O quarto tópico apresentou aspectos importantes sobre a hora de renunciar os nossos pecados favoritos. Parece estranho, mas é comum o fato de termos pecados de estimação. Balão tinha. O dele era a cobiça. E foi a causa da sua cegueira, a ponto de se dispor a amaldiçoar o povo do Deus que ele julgava servir. Ele escolheu o prêmio da injustiça e foi consumido por ele. Viver à altura da verdade que conhecemos, por mais difícil que pareça, é a única forma de vencermos o mal. É a única forma de vencermos os pecados que temos acariciado. Devemos entender que os limites, as regras, as leis, que os nãos de Deus, são na verdade recursos para o sim da nossa felicidade. Para o sim da nossa proteção. No último tópico, foi falado sobre a benção da reprovação. Encontramos o relato de dois discípulos, que tiveram suas fraquezas, seu desafio, seus pecados acariciados. Sim, eles também tiveram seus pecados acariciados. Mas também tiveram o privilégio de ser alcançados pela graça divina. João e Judas. A diferença é que um deles, João, aceitou a graça, escolheu viver a graça e deixou-se ser transformado por ela. Já Judas escolheu resistir e a cada apelo que ele desconsiderava, a cada conselho que desprezava, se distanciava ainda mais do poder transformador do Senhor. E por fim, a consequência foi a sua própria destruição. Que o Espírito Santo fale conosco, não cesse de falar conosco. E que nós possamos abrir o nosso coração e atender os seus apelos. Para que possamos viver uma vida pura numa época tão corrupta. Amém.